Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia aí importante Hoje pela manhã, infelizmente tivemos essa lamentável notícia, tá ok? Que a apresentador querida anuncia a perda de filho de 6 anos e recebe o apoio O menino tinha doença rara Olha só pessoal, uma notícia aí que deixou todos assustados hoje pela manhã Onde todos os fãs começaram a se preocupar com essa doença Que vem aí aterrorizando o mundo das celebridades e também dos seus fãs Vejam só Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações pessoal Pra poder acompanhar tudo que tá rolando na web e não perder nenhum detalhe, tá bom? Olha só, estamos falando aqui de um apresentador que se fez presente em seu perfil oficial no Twitter Onde é bastante ativo para dar uma terrível notícia a seus internautas que o acompanham O comunicador é um dos mais conhecidos na emissora NBC Que revelou que um de seus filhos faleceu Infelizmente, o pequeno Henry, de 6 anos, estava sofrendo de uma enfermidade rara na rede social O apresentador escreveu um texto falando sobre o falecimento de seu herdeiro E emocionou os seguidores com desabafo Nosso amado filho Henry se foi Ele tinha os olhos azuis mais suaves Um sorriso fácil e uma rezadinha contagiante Nós sempre o cercamos de amor E ele retribuiu e muito mais Declarou o apresentador Emocionando todos da internet e também da televisão Olha só, Henry que vinha lutando contra uma doença Chamada síndrome de Hett Com a nota de pesar O apresentador compartilhou ainda um link que direciona o leitor A página do hospital infantil Onde o menino estava E dizendo, lembrando e honrando o Henry Através do portal, é possível realizar a doação Destinada à pesquisa em nome do filho do apresentador Olha só, o apresentador que estamos falando aqui é Richard Angel Ele que se fez muito presente nas redes sociais hoje pela manhã E é bastante ativo também em seu Twitter Olha só, deixa aí nos comentários se você já conhecia essa doença rara Que se chama síndrome de Hett E deixe também a sua mensagem de apoio a amigos e familiares Que perderam esse anjinho que hoje vai brilhar no céu Eu vou ficando por aqui Mas espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal